Então galerinha, o tempo apertou de novo E ó Olha a árvore ali, como tá lotada de lodgésia Eu não vou ficar mais pra aqui não, que tá muito ruim Aqui é uma torceira, aqui são outras, outras, outras Aqui na ponta tem E como vocês podem ver, o tempo não tá ajudando E aqui dentro da mata Nessa região aqui, pelo celular não dá pra ver Tem uma lodgésia E o tom dela é muito mais forte que essas outras Só que ela tá escondida lá na copa da árvore Vamos ver como é que a gente vai passar isso aqui agora Vamos Ai caralho Palavrão Ó Às vezes a árvore cai assim E junto com ela vem as cartiléias Ó Fica bem escondida Fica bem escondida A gente conseguiu A gente achou dentro da água Fogada Ô Cris Vamos tentar ir pra lá pra filmar aquelas ali Deixa eu pausar aqui Então galerinha, não vou conseguir mais ficar aqui não Porque O tempo tá muito fechado E minha intenção era chegar ali ó Nessa árvore É Ficar próxima Dessa outra E filmar essas aqui Ó Ó Ó o tanto de lodgésia E a chuva tá apertando muito A gente não veio preparado com capa de chuva A gente vai embora aí Tá muito feio Ah galerinha Consegui passar Transpassar Ó Ó Ó Outra alba ali Bem abaixo no tronco Aqui ó Nessa região tem uma alba Ó As tipo E a alba Ó aqui ó Bem A alba tá aqui ó Bem na ponta do meu dedo Ah Agora eu vou lá Eu quero ir lá Quero filmar ela de perto Vou pausar aqui pra chegar lá Galera Vocês não sabem O tamanho da emoção Que é Vim no habitat Encontrar Muita planta tipo linda E Isolada Aquela planta alba Ali não Vou tentar limpar A lente do celular Pra ver se melhora Aí galera Olha a riqueza Se vocês que estão assistindo esse vídeo Não deixar o like Eu vou parar de fazer vídeo Nos ambientes Nos habitats Não faço mais Então galerinha Pra continuar fazendo Isso daí ó Pra Ó Aí galerinha Galho que caiu lá de cima A planta vai morrer aqui ó Uma catiléia aqui Outra Aqui Tem mais Tem mais Que quando cai assim Não cai soma Ergue esse toco aí Cris Tá caindo A árvore tá podre Desmontou Desmontou Ó A gente vai procurar um lugar ali No meio do mato ali Pra encaixar ela Ó Tava com flor ó Recentemente aqui ó Essa aqui também Ó Ó o tamanho Tem uma Se desmontando Se desmontando Tenta Tenta andar ali Pra ver Aqui na frente Tá abaixando Matheus Tem o talo de reis Aqui na ponta Essas orquídeas aqui tá Estão condenadas à morte Que a planta A hospedeira A árvore Onde elas vivem Tá condenada a cair Ó E ela aqui ó Vivendo solitária Deixa eu ver se eu Melhor a qualidade E olha o tanto de logese Lá em cima Ó o tanto de logese Nessa Nessa outra ponta Aqui E vai cair tudo Vai cair tudo Vai morrer tudo Ó Nessa outra árvore Aqui ó Que tá Carregada de logese Desde aqui da base Aqui embaixo Até lá em cima E tem umas Que você consegue ver A variação de cor Delas Aí galerinha Eu tô tentando chegar Nesse Nesse lugar aqui Que tem Muita logese Ó E tem umas Bem escuras Tem outras clarinhas Nas árvores ali Dentro Da mata É que não Não dá pra ver Direitinho Ó Dentro da mata Lá tem pouca Orquídea Mas Aqui onde é Aberto o tempo Todo Aí onde é Aberto o tempo Todo aqui Que tem mais Ventilação Mais Corrente de ar Né Umidade Tem muita Catileia Olha isso Galerinha Eu queria Tá com Algo pra Filmar Melhor Porque Celular Ele é bom Só que tem A limitação dele Uma máquina Melhor Cozinha Aí Eu ia fazer Vídeos Incríveis Em habitats Como Esses E até Melhores Que Esse Ó É tudo Catilela A É Então É Tchau, tchau.